Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, esse vídeo aqui é mais um vídeo de desculpas, tá? Eu estou pedindo desculpas por um erro que eu cometi ontem gravíssimo e meio que imperdoável Sem querer eu acabei fazendo um clickbait mentiroso ali, que é uma coisa que eu falei que eu nunca ia fazer no canal Eu estou falando com relação ao vídeo de lançamento do Fortnite para Android, na China no caso, que eu falei Eu confirmei a data para o dia 24 de julho por causa dessa imagem que vocês estão vendo ai Quem viu o vídeo, viu, quem não viu, eu vou estar privando o vídeo, tá? Porque não é verdade o que eu falei ali, então não tem porque deixar ele no ar Eu queria pedir desculpas ai para os meus inscritos porque assim, eu falei que eu nunca iria fazer isso Mas ontem quando eu vi essa imagem eu fiquei tipo hypado e queria soltar a informação quanto antes para vocês Eu não fui atrás da informação completa Aparentemente, assim, a gente também não pode confirmar que não é Mas num primeiro momento, a gente só sabe que a Tencent vai lançar o Fortnite na China Não, no caso, a versão mobile, não fala nada da versão mobile Pode ser que seja, pode ser que seja, mas ninguém sabe O que eles estão falando é que vai lançar para PC, para iOS e para PS4, para Xbox Para os consoles que, para quem já tem ali, acho que não para console, no caso, seria só para PC Eu acho que para console a pessoa consegue jogar Eu não sei como é que funciona muito bem as coisas lá na China Mas aí vai ser lançada tipo uma versão chinesa do Fortnite É como se eles chamassem lá de Fortnite pirata lá, sabe Mas é o oficial, a Tencent tem 40% dos direitos da Epic Games Da empresa do PUBG, do Clash Royale League of Legends Ela é dona de praticamente metade do mundo dos jogos aí E aí, esse anúncio era referente ao Fortnite chegando na China Mas não necessariamente para Android E eu, no calor do momento ali, na empolgação, acabei soltando essa informação falsa Muita gente ali me alertou nos comentários Teve gente que fez isso com educação Muito obrigado aí quem fez com educação E teve gente que sempre tem os mal-educados, né Os idiotas aí, como a gente pode chamar E todas essas pessoas aí foram bloqueadas do canal Claro, eu não consegui ver todos os comentários para bloquear todo mundo Eu sei que deve ter mais algum lá ofensivo para bloquear Vou tentar dar uma limpada depois Mas me perdoem por isso, tá Nunca foi e nunca vai ser a minha intenção enganar vocês, tá Eu soltei isso na empolgação, como eu estou dizendo E acabei me ferrando, acabei errando e acabei prejudicando vocês, tá Então eu estou cancelando aquela informação Fortnite para mobile, para Android, né No caso, não, pelo menos não é confirmado que vai ser lançado no dia 24 Dia 24 vai ser o lançamento do Fortnite na China para PC Não necessariamente para celular Ninguém sabe ainda se vai ser ou não Tem rumores de que vai ser lançado para celular agora no começo da quinta temporada Tem rumores falando que vai ser lançado lá em setembro Tipo, eles falaram no verão O verão vai desde julho até setembro Então pode ser lançado nesse período, tá pessoal Então fiquem esperados Qualquer informação nova agora eu sempre vou pesquisar antes e trazer para vocês Uma coisa que eu já posso confirmar A lista de dispositivos compatíveis que vão funcionar Vai ser essa daqui, ó Smartphones Android compatíveis com Fortnite Aí o Google, até isso aqui é o que eu tinha falado ontem para vocês, né Aí a gente tem Motorola, Moto E4 Plus G5, G5 Plus, G5S Motorola, Moto Z2 Play Nokia 6, Razer Phone Se não pegasse no Razer Phone, pelo amor, né Samsung Galaxy A5, A7 Aí J7 Prime, Pro, J7 Prime 2017 Aí Galaxy Note 8 Aí Galaxy On 7 Eu nem sei que celular é esse Aí Galaxy S9, S9 Plus S7, S7 Edge Aí outra informação errada Eu achei que ia pegar acima do S8 Mas não, S7 vai pegar, tá Aí Galaxy S8 Xperia Z1 ZX, ZXS XZ1 Olha os nomes do celular Não é fácil falar isso daqui Tipo, por que escolhe isso? Mas beleza Então é isso aí, pessoal Isso daqui é mais um pedido de desculpas E para corrigir a informação errada que eu passei ontem, tá Me perdoem aí Então é isso aí Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Hoje à tarde ainda vai ter o terceiro e último teaser da quinta temporada Então fiquem ligados, tá Um forte abraço Valeu e falam Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho